Página de Jornal Chate bom, velho! É nóis, hein? Ó o rio! Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz Fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz Fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz Fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama só pra me ajudar No quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz, fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz, fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Ela diz, fuck my bees, fuck my bees I love you, amor Só não arrastar de chinelo Vamo nós Bota a chuva aí, meu Deus Vamos dar cachaça pros meninos que os meninos querem bebê